Música Fala galera, bom dia. Olha só, hoje a gente está aqui na companhia atlética e como o Júlio está em preparação, ele compete no meio de outubro, eu pedi para ele vir treinar comigo hoje para aprender um pouco mais, para eu poder ver como é que ele está nessa fase, para saber como é que está em condições gerais de treinamento, porque o período teoricamente, por mais que seja um pré-contest, ele é longo, e a gente tem que garantir que o Júlio tenha capacidade física suficiente para toda a fase de preparação. Lembrando que o off-season é a época que você cria capacidade física, e o pré-contest é a época que você pega a capacidade física que você criou e trabalha ela de uma forma onde o estímulo metabólico seja alto para conseguir chegar em uma condição diferente. Então o que vocês viram hoje? Eu treinando com o Júlio, vocês viram que ele ficou bem mais cansado. Por que isso acontece? Porque na realidade, quando você pega o Júlio perto do que ele normalmente se alimenta, porque ele tem se alimentado agora, a diferença foi muito grande. Quanto você estava comendo de carboidrato antes de começar a preparação, Júlio? Nossa, se eu fosse contar em arroz, pelo menos um quilo de arroz, mais um quilo de batata. Dois quilos de... No mínimo, no mínimo. Hoje a gente está com quanto? Uns 800 gramas? Uns 800 gramas. Baixou bastante. Eu acho que isso é um exemplo para vocês também entenderem o que é quando a gente faz corte em dieta, pessoal. Pelo seguinte, todo mundo acha que eu vou estar em dieta, o sujeito sai de um quilo de carboidrato para o dia para zero carbo. Não é assim. Ver que um atleta experiente como o Júlio, por mais que ele tenha uma resiliência física muito grande, os cortes, mesmo que a quantidade absoluta ainda seja grande, você vê, ele está comendo aproximadamente 50% do que ele comia, que dá mais ou menos um quilo de carboidrato por dia, né? Que é bastante coisa, se você for ver... Seria mais que suficiente, né? É mais que suficiente. Você está comendo mais ou menos 200 gramas de alimento, carboidrato, por refeição, tá? Mas por mais que seja bastante, pessoal, o que acontece? A queda foi muito brusca, ele caiu para 50%, então vocês viram. Ele cansou mais rápido, ele entrou em acidose metabólica mais rápido. O que a gente fala em acidose metabólica? Principalmente quando a gente estava trabalhando na mesa flexora, vocês viram que ele ficou transpirando pra caramba e ofegante. Esse ofegante, o que é? Ah, está faltando condicionamento cardiovascular. Não, não é isso. É que a quantidade de lactato que ele gerou foi tão grande que ele precisava reverter essa acidose metabólica com uma alcalose respiratória. Então são o que a gente chama de mecanismos compensatórios. Evidentemente, se você tem uma capacidade aeróbica aumentada, isso daí é um pouquinho mais atenuado. Mas em função da queda bruta ou da queda absoluta da quantidade de energia que o Júlio está comendo, ele vai sentir mais esse cansaço. Me fala de aeróbica, Júlio, você está fazendo na preparação? Estou fazendo 30 minutos de cardio de baixa intensidade, mas já estou fazendo também. O que você está escolhendo? Esteira, bicicleta, escada? Eu, hoje a opção é só a bike ou a esteira pelo joelho. Mas mesmo assim, a bike, quando eu faço, eu faço com a perna bem estendida, pra não flexionar tanto o joelho e não ter que usar articulação. Estou usando o mínimo possível a articulação, aproveitando o perfil que é bem acelerado, o metabolismo. Então, não tenho um problema com quebra de gordura. Mais do que 40 minutos eu nunca fiz, na verdade, numa preparação de aeróbico. Foi o máximo que eu fiz. Você tem feito antes do treino, depois do treino? Você tem feito de manhã, de noite? Eu faço em horário separado do treino, mas faço todos os dias. Mas não em jejum ainda, por não estar definitivamente na fase do pré-contest. Então, na verdade, o Ascar, ele readaptou a minha dieta justamente por eu falar pra ele que eu não conseguia mais comer grandes quantidades de comida como eu comia antes, por falta de apetite. E aí ele falou que ele teria que começar o processo de forma reversa, pra promover novamente o estímulo do apetite, pra eu poder ter espaço pra poder comer e crescer o que ele quer que eu cresça. E como é que você tá de apetite com essa diminuição? Você sentiu que já voltou? Aumentou muito. Aumentou muito o meu apetite. Era uma coisa que eu não conseguia sentir, principalmente por alimentos limpos, né? Então, eu tinha dificuldade de comida limpa, mas agora, justamente pelo fato de ter cortado boa parte dos carboidratos, meu organismo entendeu que parece que ele pede uma necessidade de nível maior de energia e eu não tô tendo isso. Então, depois que eu como, meia hora depois eu já tô com fome novamente. Então, isso é um forte indício de que eu tô queimando gordura mesmo. Verdade. E você tá usando mais qual fonte de carboidrato? Eu uso mais arroz e mandioca. Arroz branco ou integral? Branco. Bom, você tá usando mais fonte de amido agora, que entra rápido, a tendência tem um aumento de insulina e isso faz com que carregue mais rápido a energia pra célula. Então, a energia também, ela acaba durando menos. Tem alguns efeitos colaterais que a gente sente disso, sente mais cansaço, boceja durante o treino, sente um pouquinho mais de sonolência durante o dia. Como é que tá isso pra você? Sono. Eu sempre tive problema com sono, mas agora mais ainda, justamente porque, depois principalmente da refeição de arroz. Justamente por ser um amido, provavelmente eu sinto mais indisposição, sabe? Fico meio preguiçoso. Mas, como você tá na sequência, é justamente o meu horário de treino, né? Então, eu costumo treinar geralmente depois da segunda refeição. Hoje, pelo horário, eu tive que treinar antes da primeira. Então, agora que eu já comecei a bocejar, é a hora da segunda refeição. Muito provavelmente, depois da segunda refeição, é aí que vem aquela vontade de dar aquela descansada, de dormir um pouco. Você tem conseguido fazer isso no teu dia a dia, Júlio? Não. Não consigo. Trabalha, né? Tem trabalho, tem as atividades pra fazer. Então, é... a gente faz por amor mesmo, mas tem que cumprir outras prioridades também, né? Então, preciso me desdobrar pra poder fazer o negócio acontecer. É importante o Júlio falar isso pra vocês, porque, em primeiro lugar, ele é um atleta pró-atípico, porque ele não tem só o fisiculturismo como objetivo final da resolução do dia dele. Ele faz outras atividades, como treinador, como consultor e preparação de atletas. Treinador com preparação de atletas, no geral, consome muito do tempo dele. Então, de fato, a preparação do Júlio acaba sendo mais parecida com um sujeito como eu, por exemplo, que trabalha e treina, do que com um atleta pró que tem como descansar. Tem como fazer uma recuperação depois de uma refeição e tirar lá uns 10, 20 minutos de sono pra sair essa sensação de cansaço que esses picos de insulina costumam dar, tá? E é importante pra vocês saberem também, por mais que vocês falem, ah, porque ele é atleta, é atleta... Então, só que essa questão do tipo de carboidrato que você consome, a velocidade de absorção que ele tem, o momento que ele é utilizado, ele interfere na sua energia do dia. Veja o que eu perguntei. Pro Júlio, que é um atleta pró, que tá extremamente acostumado, ele boceja durante o treino, que é um sintoma de falta de energia. Tá abrindo muito a boca ao longo do treino? Então, meu, a tua alimentação antes dele tá errada e dependendo do que você precisa fazer pra manter a intensidade do treino, aí sim você tem indicação no transtreino. Que segue desde um simples líquido com eletróleos pra poder repor sódio e você sentir menos cansaço por conta de desidratação, até uma necessidade de energia, como a gente vê em atletas de endurance, por exemplo, que vão precisar aí de mais ou menos 0,8 a 0,6 litros de água ou de líquido por hora de treinamento, então de 600 a 800 ml, tá? Só pra repor hidratação, mais ou menos 30 miliequivalentes de sódio por litro. Então, o que é isso? Um litro d'água, uma colherzinha de café de sal, de café, aquela piquititica, tá? E aí uma condição de carboidrato dentro desse líquido, que seja de 4% até 14%, tá? 4%, como vocês veem, essas bebidas hidroeletrolíticas geral que você compra numa lanchonete ou então no supermercado, dessas mais famosas. Ou então, se você for fazer a sua bebida, o seu transtreino, né? Porque até 14%, que até 14% de concentração, ou seja, mais ou menos 14 gramas pra cada 100 ml de água, o seu estômago entende isso como se líquido fosse. Por quê? Porque se você coloca uma concentração maior, você já tem uma alteração na motilidade gástrica, você tem uma alteração da dinâmica gástrica, você tem fechamento do píloro pra digestão daquele nutriente, tá? Então sempre abaixo de 14%. Pra você garantir o quê? Que o seu treino, pelo menos, seja controlado do ponto de vista de percepção de esforço e capacidade de resiliência. Ou seja, o quanto você consegue vencer esse esforço. Tem gente que mesmo se sentindo muito cansada, que é o caso do Júlio, vocês viram. Ele tava muito cansado no posterior de coxa, recuperou, fez um tríceps excelente, tá? Gente muito resistente, tá? Mas a maioria das pessoas, porque não tem uma capacidade de treino tão grande quanto do atleta profissional, ela acaba desistindo ali. A hora que ela para, 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 cansou, que é o que a gente chama de resiliência ao treino, tá? Ou resistência à fadiga. Percepção de esforço é uma coisa, resistência a ele é outra diferente. Às vezes a pessoa percebe muito esforço, mas consegue continuar treinando. Às vezes a pessoa, ela quebra de uma vez. No esporte de endurance, por exemplo, a gente chama isso de síndrome crash, né? Ou então, como muitos atletas gostam de falar, hit the wall. Ele tá correndo, de repente acaba, zera, ele não consegue nem andar. Ele tá se arrastando, ele tem que parar. Porque de fato a capacidade dele de seguir adiante fica muito complicada. O que você achou do treino de hoje, Júlio? Da tua avaliação geral, do que você sente do treino que normalmente você faz? Ter um parceiro de treino é fundamental. O Muzio é um cara que estimula muito eu a querer levar mais um nível técnico do treino. E aqui eu tentei utilizar os exercícios que eu realmente utilizo na academia. Então, começar pelo alavanca iraniano, eu gosto muito desse exercício. Porque ele realmente recruta de mais risco tibial. E tem que ser o primeiro exercício. Se eu usar ele depois, eu não consigo fazer com uma amplitude que seja adequada pra sentir ele como eu devo a sentir. Então, esse exercício foi interessante. E na sequência eu tenho uma máquina aqui, que é um flexor unilateral, que só tem nessa academia. É o ângulo dele que é o diferencial. Então, eu aproveitei pra fazer bastante séries nele. E na sequência foi um trivial. Flexor deitado junto com o stiff, já usando o elástico. Pra manter a tensão contínua no femoral. Lembrando que tem aquela dica sua, de tirar a coxa da mesa. Sempre usando o quadril pra estabilizar, como primário, antes de trazer, propriamente dito, o peso com a flexão do joelho. Então, se você trabalhar dessa forma, você não vai conseguir carregar a carga que a maioria das pessoas carrega. Mas você vai conseguir direcionar com muito mais intensidade para o femoral a ação da força e do exercício. Então, eu acho que é muito mais interessante utilizar essa técnica. E quando você não aguentar mais fazer dessa forma, aí sim você vai praticar mais algumas repetições, roubando, soltando o quadril, pra terminar de exaurir. O princípio básico, o Joe Wader, né? Repetição forçada. Repetição forçada e até a fadiga. Chegou ali, eu tava exausto no final, né? No flexor com o estívio. Tem muito volume, né, meu? Justamente porque também ficou trabalhando demais o quadrado lombar ali, você também sentiu um pouco. Já no tríceps, você viu, né? Eu tenho uma amplitude reduzida, então tivemos que trabalhar de acordo com a minha amplitude. Então, o Muzi falou até pra mim puxar o treino justamente por isso. Então, eu fiz uma escolha que eu faço devido às condições atípicas que eu tenho pra treinar. Então, aquele, como se fosse... Ali, a ideia, na verdade, era conseguir fazer um testa, né? Daquele primeiro exercício. Então, eu utilizei um ângulo ali, mais ou menos como se fosse no banco horizontal, pra favorecer, eu consegui fazer a extensão do cotovelo sem sentir dor. Principalmente no cotovelo. É por isso a ideia daquele exercício. Não é um exercício geralmente usual. O segundo, sim, que é mais usual. É um tríceps pulley, já com a barrinha reta, usado em B7. Consegui sentir bem a cabeça curta do tríceps. E depois fomos pra cabeça longa naquela máquina que nós temos ali, né? Que seria um testa, né? Martelo. Máquina excelente, não tenho o que falar. Então, você consegue direcionar com exatidão pra cabeça longa do tríceps. E também sem sentir a pressão na ponta do cotovelo. E finalizamos aqui com o francês, né? Unilateral, com uma carga razoável, né? Todos os exercícios de tríceps foram com cargas justas. Nunca com sobrecargas extremas, justamente pelo meu problema. Então... É mais que isso, né? Se a gente coloca uma sobrecarga no tríceps, você usa toda a musculatura acessória e perde... Exato. E o tríceps mesmo eu não consegui trabalhar, entendeu? Então, eu preciso trabalhar e direcionar pro tríceps, que é o foco do meu braço, né? Então, o meu bíceps é mais poderoso. Então, eu preciso trabalhar muito mais intensamente o tríceps pra buscar esse equilíbrio. Então, eu sempre busco fazer mais exercícios pra tríceps e também treiná-los mais vezes. Até porque é a questão do encurtamento que eu tenho da cabeça longa aqui pela alimentação da articulação. E você, o que achou? Pô, eu queria treinar assim todo dia. É. Aí eu tô junto com você. Eu tava brincando aqui com ele. Eu falei, cara, a primeira vez que a gente treina junto de verdade, mas precisava morar aqui perto. Essa aqui é a verdade. Eu moro um pouco longe, cerca de um ano. Eu moro um pouco longe também. Isso é relativo. O trânsito de São Paulo é uma hora daqui, mas o trânsito de São Paulo faz se transformar em duas horas a distância. Então, isso dificulta muito o acesso. Então, é que é... Hoje é uma honra, né? Difícil acontecer isso. E eu tô bem feliz, galera. Vocês puderam acompanhar o Supertreino. O dia não acabou, vai continuar. Tem gravação aqui ainda, né, Múcio? Tem. A gente vai gravar. Você em construção. Temos três convidados. Mas tem mais por vir por aí. Vou levar o Júlio pra uma sessão de osteopatia agora. Fiquem de olho. Vocês vão ver. É bem legal. Aí vocês vão conseguir entender algumas coisas que a gente fala que demanda, pessoal, quando você fala de rendimento, não é nem alto rendimento. É qualquer rendimento. Precisão. Tá bom? Coisas gerais não resolvem problemas específicos. Isso é uma questão de individualidade. Então, o Júlio precisa de uma coisa, eu preciso de outra coisa. E vejam, nós temos físicos que nós temos alturas semelhantes, né, apesar de ter forças e desenvolvimentos diferentes, porque o Júlio é um atleta profissional. Cabelo. É, cabelo. Não, mas se você quiser, bicho, eu tô quase chegando lá, viu? Tem muito chão ainda, cara. Tem muito fio pra cair ainda. Então, pra eu chegar num físico do Júlio, por exemplo, não adianta eu fazer o que ele tá fazendo hoje. Eu tenho que fazer o que ele fez pra chegar no físico dele. Do mesmo jeito que hoje o Júlio faz uma coisa pensando na competição de outubro. Ele não tá pensando em ganhar capacidade física. E tudo isso tá permeado em determinadas condições individuais, capacidades individuais, que fazem com que, primeiro, cada caso seja um caso. Segundo, quando vocês abrem artigos científicos, vocês têm que olhar principalmente metodologia. Saber quem é a população que aquele artigo foi feito, como foi feito o estilo de treinamento, quanto tempo durou esse trabalho, quem fez essa avaliação, o que mediu, o que foi medido, tá? Porque muitas vezes, pessoal, principalmente na atualidade, onde você tem muita coisa sendo publicada, muito diferente de 30 anos atrás, tá? Vocês veem trabalhos de pessoas que querem provar alguma coisa. Não é esta a verdadeira função, a verdadeira função, né? De um cientista. Um cientista, ele quer desvendar a verdade e não criar a própria dele. Eu acho que vocês conseguem compreender isso. Porque vocês veem muita gente querendo reinventar a roda. Vocês veem muita gente falando que tá tudo errado, ou então que imagina isso e não presta. Só que quando a gente olha pros princípios Wader de 1960, 1970, 1980, nós observamos que o que foi criado a partir disso foi frutífero. O que foi criado tentando discutir, se debater, não deu em nada. Foi só um monte de gente repetindo a mesma coisa, dando outro nome e falando, ah, isso fui eu que inventei, tá? Então, olhem com carinho essas coisas. Não sejam tolos, não se enganem. Pra você ter resultado, você precisa primeiro de esforço, segundo lugar, precisão, e terceiro lugar, boa vontade, tá? Não existe preguiça quando você quer o resultado. E não é o resultado último, não é o resultado mais impressionante. É qualquer resultado. Vocês não conseguem sair do lugar se vocês não saírem do seu intervalo de conforto, se vocês não deixarem o que é conveniente, tá? Comer a hora que você quer é conveniente. Comer o que você quer é conveniente. Treinar do jeito que você quer é conveniente. E aí você ganha o quê? Um físico inconveniente, tá? Pegue o nosso exemplo de vida e de esforço. É isso que a gente tá fazendo aqui, trazendo pra vocês com a maior boa vontade possível. e eu espero que vocês aproveitem. Até logo, Manso. Valeu. Não tem mais nada pra falar, cara. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Obrigado.